Olá, eu me chamo Drino Vaz e aqui eu te ensino como aprender do zero a costurar bolsas na sua máquina de costura doméstica. Então, se você tem esse sonho de aprender mais sobre costura, você está no lugar certo e eu estou aqui para te ajudar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre modelagem. E para ser mais específica, nós vamos aprender um pouco sobre a modelagem, uma modelagem que a gente chama de modelagem boxe, ou então de necessaire boxe, ou esse tipo de coisa. E esse nome boxe vem do fato de essa modelagem ser muito parecida com uma caixa, o formato que ela dá para as nossas necessaires e bolsas ser muito parecido com o de uma caixa. Então, para começar a falar sobre esse tipo de modelagem, o que a gente vai ver aqui hoje? Nós vamos ver como criar uma modelagem padrão, como dessas duas necessaires aqui, que podem muito bem formar um kit. Como criar uma modelagem padrão delas usando apenas uma folha 4. E, além disso, eu também vou te explicar aqui, de uma forma bem simples, como prever o tamanho da sua necessaire. Digamos que você não queira fazer uma necessaire a partir de uma folha 4. Que você queira fazer uma necessaire maior ou menor que essas aqui que eu estou te mostrando e vou te ensinar a fazer a modelagem. Bem, nesse caso, você vai conseguir fazer a sua modelagem e prever o tamanho da sua necessaire com o que eu vou te ensinar aqui. E, além disso, eu vou te acrescentar algumas informações que são muito interessantes em relação a essa base de necessaire. Que é o fato de que elas são, como eu falei, a base para muitos outros tipos de bolsas que a gente costuma usar e também pode fazer, né? Tudo vai depender de algumas variações interessantes que a gente pode aplicar nelas, tá certo? Então, a gente vai começar agora vendo como fazer a modelagem para esses tamanhos padrões aqui de necessaire. Nós vamos começar fazendo, aprendendo como fazer o nosso molde da necessaire box. Tanto para um tamanho quanto para o outro, tanto para esse tamanho quanto para esse aqui, nós vamos usar uma folha 4. A diferença é que, para esse tamanho, basta uma folha 4 para fazer o molde dos dois lados da necessaire. Já para o outro, nós vamos fazer a modelagem de apenas um lado e usar ela com o tecido dobrado, né? Para que a gente consiga ter todo o corte da necessaire feito. Bem, então vamos começar a fazer o molde para essa necessaire pequena. Para isso, você vai precisar de uma folha 4, como eu falei. A folha 4 costuma ter 21 cm de largura e 29,7 cm de comprimento, aproximadamente 30 cm de comprimento. E para isso, nós vamos pegar a folha e dobrar ela uma vez ao meio. Abrir ela e dobrar novamente, usando essa marca do centro como referência, dobrar mais uma vez ao meio. Virar o outro lado e repetir a mesma coisa. Tendo feito toda essa dobra no seu papel, o próximo passo para finalizar o nosso molde é marcar o tamanho da caixa de leite que eu vou querer. Então, aqui, eu vou marcar uma caixa de leite de 4 cm por 4 cm. Então, essa caixa de leite, ela vai se repetir nos 4 cantos da nossa necessaire. E aí, ela vai se repetir nos 4, 5 cm. Agora é só cortar a caixa de leite E nós vamos ter o molde da nossa NCC box menor Pronto Uma coisa interessante em relação a isso também É que mesmo quando você estiver fazendo a sua NCC Você pode sim trabalhar com o tecido inteiro Do tamanho de uma folha A4 Como a gente usou aqui para fazer o molde Aplicar o seu zíper nessas laterais menores Depois posicionar o seu zíper no centro Alinhado ao centro do fundo E então fazer as suas caixas de leite Conforme você desejar No caso aqui poderia ser menor Poderia, eu acredito que maior Não poderia ser Ficaria muito estreita A nossa NCC Mas Essa é uma forma De trabalhar com essa NCC Sem ter de cortar Toda ela antes Todo o molde antes Então Quando nós fazemos esse corte das caixas de leite O nosso molde está pronto E a nossa NCC Ela vai ter Esse tamanho aqui Esse tamanho Aqui Se Está limitado a esse retângulo aqui Mas Quando é que ela vai ter Esse tamanho Quando A gente Esse tamanho aqui Ela só vai ter Esse tamanho Quando Você adicionar A margem de costura Por exemplo Ah Eu quero uma NCC Com Essa referência aqui Do tamanho de uma folha A4 Mas Eu quero que ela fique Exatamente Desse tamanho Para isso Eu preciso acrescentar aqui A minha margem de costura Que pode ser de 0,75 Ou de 1 centímetro Para ficar mais simples E essa margem de costura Deve ser acrescentada No teu tecido Em todas as laterais Então Se fosse trabalhar Dessa forma Você não precisaria De um tecido De 30 por 21 Precisaria de um tecido De 23 Por 32 Para que isso Fosse possível Mas Essa daqui Por exemplo Quando eu não adiciono A minha margem de costura Eu vou Ter um resultado Como esse daqui De uma NCC Desse tamanho Aqui Que é mais ou menos 9 centímetros Vou confirmar aqui De 8,5 Por 6 Por 10 Foi esse o resultado Da NCC Feita com Box Feita com Uma folha A4 E caixa de leite De 4 centímetros E agora A gente vai fazer A modelagem Da nossa NCC Maior Que você faria Com uma folha A4 Uma folha A3 No caso aqui Para ter Esse mesmo resultado De um molde completo Dos dois lados Da sua NCC Mas aqui A gente vai fazer Com uma folha A4 Mesmo E nós vamos ter O molde De apenas um lado Da nossa NCC E só para Que isso Não seja esquecido Eu vou marcar Aqui Que essa Essa ponta Será a dobra Do tecido E nós vamos Já entender isso Aqui O primeiro passo É marcar o meio Mas nós vamos Dobrar Dessa vez Dessa forma Nossa Nossa folha De papel Então Eu dobro ela Nessa lateral Maior Dessa forma E agora Sim Eu vou marcar A minha caixa De leite Que Que para Esse tamanho Vai ser de 5 cm Alinhada Com a dobra Só para Aqui foi onde Eu fiz a dobra Eu vou alinhar E fazer Uma caixa De leite De 5 cm Do outro lado Também Agora eu posso Cortar A minha Caixa De leite E Deleite E Deleite E E feito isso, eu abro e já tenho o molde de um lado da minha necessaire pronto. Uma coisa interessante pra ser feita aqui, é que você, quando for fazer o corte do seu tecido, você dobre o tecido e encaixe a dobra rente a essa linha aqui de baixo e faça o corte. Ou, se você for costurar ou fazer as partes da frente e de trás da sua necessaire separada, que no caso vai ter uma linha aqui de união, você tem que adicionar a margem de costura da parte de baixo, pra que esse tamanho sempre esteja similar a esse daqui. Porque depois nós vamos fazer essa união aqui e tudo isso precisa se encaixar. Mas, dessa forma que a gente vai conseguir o molde da nossa necessaire maior. E essa parte aqui, é que será a referência pra o nosso tamanho, pra o tamanho da nossa necessaire. Essa parte aqui. Essa vai ser a lateral e a parte de cima. Então, gente, nós já vimos como fazer a nossa modelagem padrão da necessaire box. Uma modelagem a partir de uma folha 4, que vai te dar dois tamanhos de necessaire, como essa daqui, né? E essa daqui. Mas, agora, eu quero te mostrar como fazer a tua própria necessaire, calculando o tamanho que você precisa. Vai que, de repente, você quer fazer um kit de necessaire PMG, né? E quer variar no tamanho, quer mudar um pouco isso daqui. Então, eu vou te mostrar como calcular esse tamanho, como deixar tudo do seu jeito. E ser bem específica nessa questão do resultado, né? Do tamanho que você precisa no final dessa bolsa. Então, vamos lá. Vamos ver como fazer isso. Então, quando eu vou criar a minha própria modelagem e definir um tamanho específico pra minha necessaire box, normalmente, não só pra necessaire box, eu começo tudo na mente, né? A gente já começa imaginando e pensando no que a gente precisa guardar dentro daquela necessaire, daquela bolsa. E o próximo passo é vir pro caderno. E eu gosto muito dessa possibilidade de usar esse caderno aqui, quadriculado, porque ele já me dá uma certa referência do tamanho. Em alguns momentos, eu consigo até criar o meu próprio molde aqui. Então, vamos começar. Então, o primeiro passo aqui pra criar a tua modelagem é ter uma noção clara de como seria a tua bolsa. Então, aqui a gente vai fazer um desenho bem simples de uma necessaire box. Vamos imaginar que isso daqui é uma necessaire box. Essa é a frente dela. E aí, aqui eu tenho a lateral. A lateral dessa minha necessaire. Eu divido ela aqui ao meio, porque eu sei que bem aqui eu vou ter o encontro do fundo com o zíper. Que vai ficar bem aqui. E aqui eu já faço a continuação dessa parte superior da minha necessaire. Que também é acompanhada de um zíper de abertura. Que é a parte onde eu aplico o meu zíper. Certo? Semelhante a essa daqui. Vamos dizer, tá? Tá bem parecido, não é? Pois bem. Tendo isso em mente, eu acredito que facilita muito o próximo passo. O próximo passo que é fazer, de fato, o teu molde. Então, aqui eu vou tomar como referência que cada quadradinho desse é 5 centímetros. Então, aqui digamos que seria 5 centímetros por 5 centímetros. Cada quadradinho desse aqui. E aí, agora a gente vai criar a nossa modelagem. Então, eu vou imaginar aqui que eu preciso de uma necessaire que tenha 10 centímetros de altura. E eu começo por esse retângulo aqui, maior, que é o principal. Eu preciso de uma necessaire que tenha 10 centímetros de altura por 15 centímetros de comprimento. Então, eu já posso criar aqui o meu retângulo principal. E ele, ele é de 15 centímetros por 10 centímetros. Certo? Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 15 centímetros. E agora, a minha lateral. Como eu calculo isso? Gente, se a minha altura é de 10 centímetros, e o meu zíper vai vir aqui até o meio da minha necessaire, qual é a metade de 10? 5 centímetros. Então, eu vou e prolongo essa minha reta aqui 5 centímetros. E eu repito isso em todos os cantos aqui. Porque essa daqui vai ser do fundo, que vai encontrar até o meio, e essa do zíper, que vai encontrar até o meio. Então, eu aumento esses 5 centímetros. Agora, qual é a outra referência que eu preciso? É da largura da minha necessaire. Qual seria a largura que eu preciso dessa necessaire? Digamos que aqui seja 8 centímetros. Preciso de uma necessaire com uma largura de 8 centímetros. Para saber qual o tamanho dessa... Da largura dessa minha reta aqui, eu vou dividir esses outros centímetros por 2, que vai dar 4. Então, eu preciso de 4 centímetros para cá. 4 centímetros. Então, eu subo aqui 4 centímetros. Essa minha referência aqui vai ser 4 centímetros. Aí, só para deixar mais claro, por que 4 centímetros, Dri? Olha, aqui é uma lateral. Para ter todo esse conjunto dessa lateral, eu vou ter uma parte, outra parte. E aqui no centro zíper, né? Então, eu vou ter uma parte e outra parte. Para que eu tenha os 8 centímetros, eu vou ter que dividir esses 8 por 2, né? Já que eu tenho duas partes. O fundo, ele vai se manter de 8 centímetros. Mas, aqui eu estou desenhando um molde só para frente. Então, digamos que vai ser a metade também. Nós vamos ter o quê? 4 centímetros aqui também. E aqui o nosso molde já está pronto. Nós já temos uma noção básica de como seria, mais ou menos, a nossa necessaire. Como seria o corte para fazer essa necessaire. Mas, para ter esse molde completo, eu acredito que é um segundo passo, para ter esse molde completo. Que seria repetir esse meu desenho aqui. Que eu já tenho. Aí, a parte superior seria dos 4 centímetros aqui. Porque eu vou aplicar meu zíper aqui. O fundo, eu já coloco ele sendo de 8 centímetros. É como se eu estivesse fazendo a união de duas partes dessa daqui. Então, aqui já vai ter 8 centímetros. E aí, eu faço um novo desenho do meu retângulo principal. Uau! Ficou super torto. Eu tenho o segundo desenho do meu triângulo principal. E aí, a outra parte da minha lateral. Do zíper. De 4 centímetros. Quando a gente faz esse tipo de desenho, e eu acredito que ele seja muito útil. Por quê? Porque a partir disso daqui, eu posso vir aqui e somar 10. 10 mais 10, que são as duas alturas que eu tenho. E aí, 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 20 com 16, 36 centímetros. Esse é o tamanho do tecido que eu vou precisar, do comprimento do tecido que eu vou precisar pra fazer essa minha necessaire. E aí, com as medidas que eu já tenho aqui, que são 5 centímetros aqui em cada canto, mais os 15 daqui, eu tenho 25... 25 centímetros na minha lateral. E aí, pra fazer a minha necessaire, eu vou precisar de 25 centímetros de tecido por 36 centímetros. Então, se torna muito mais simples saber quanto de tecido tu vai precisar, ter uma noção de qual o tamanho da tua caixa de leite, né? E tudo isso se torna mais simples. Por isso, fazer esse desenho. Mas, não só por isso. Como eu te falei, essa é uma forma de tu conseguir alcançar o tamanho exato que tu precisa pra tua bolsa. E isso vai ficar mais claro já, já, quando eu começar a te falar sobre quais as possibilidades. Esse tipo de molde, pra esse tipo de molde, esse tipo de molde, ele não é pra gente, não tá limitado a uma necessaire. Ah, eu vou fazer uma necessaire, ou então um estojo escolar, alguma coisa do tipo. Na verdade, se você definir tamanhos e trabalhar dessa forma mais independente, né? Calculando por si mesmo o tamanho da sua necessaire, você pode... Então, nós já vimos como fazer os nossos moldes padrão da necessaire box. E também, em dois tamanhos, né? Usando apenas uma folha A4, nós já vimos também como prever esse tamanho final. Ou então, como começar a fazer o nosso molde já com o tamanho específico que a gente queira. Mas eu queria te acrescentar algumas outras coisas aqui. Como eu te falei lá, quando eu tava te explicando, comecei a falar, né? Te explicando sobre a criação do teu próprio molde. Então, a necessaire box, essa modelagem, esse estilo de modelagem, ele não tá limitado apenas a necessaire. Aqui, eu falo muito, né? Toda apresentação de vídeo, que eu te ensino a costurar bolsas. Necessaire são um tipo de bolsa. E por isso, a gente tá falando aqui sobre necessaire. Mas tem um outro ponto interessante em relação a isso. É que uma necessaire, né? Desse estilo, ou seja, de outro. Mas, como a gente tá falando especificamente dessa, uma necessaire desse estilo aqui, boxe, ela pode, sim, virar uma bolsa. E eu não sei se você é assim, mas quando eu olho pra essa necessaire aqui, se eu imaginar, me dedicar um pouquinho a imaginar algumas coisas, eu posso ver ela de um tamanho maior, com uma alça diferente, com aplicação de zíper feita de modo diferente, como essa daqui já foi. Uma aplicação bem diferente de zíper, né? Uma aplicação que eu chamo de aplicação sobreposta. Então, todo esse tipo de coisa, além do tamanho dessa necessaire, o tamanho dessa tua modelagem, estilo boxe, ela pode variar. E quando você varia no tamanho, você pode sair do eixo de estar criando uma necessaire e começar a costurar uma bolsa, sem muita dificuldade. Quando você resolve acrescentar alças numa bolsa, né? Com a modelagem boxe, ela pode acabar virando uma mini mala. Quando você resolve mudar no estilo do zíper, por exemplo, aqui nas necessaires, uma coisa interessante. Aqui nas necessaires, a gente costuma manter esse padrão de o zíper vir até o meio da nossa necessaire. Mas, quando a gente entende como funciona a modelagem desse tipo de bolsa, que tem essa característica mais reta, né? E do uso das caixas de leite, a gente consegue, sim, mudar um pouquinho e deixar esses zíper mais pra cima, um fundo maior, pra que essa modelagem que antes era de uma necessaire, acabe virando uma bolsa, uma mala, uma bolsa de ombro, ou uma bolsa tiracolo, esse tipo de coisa. Então, eu não podia deixar de te acrescentar aqui o quanto isso é importante e é interessante nesse processo de aprendizado na costura. Porque, normalmente, quando a gente está começando a aprender, o nosso pensamento, ele fica um pouco limitado a o que a gente aprendeu. Ah, eu te ensinei aqui como fazer uma modelagem pra uma necessaire. Quando eu estava aprendendo e aprendi a fazer alguma coisa, de alguma forma, o meu pensamento ficava limitado àquilo, que aquilo só poderia ser uma bolsa pequena. Mas o fato é que não. Quando a gente começa a entender mais sobre essa coisa da modelagem, da costura e tudo mais, começa a perceber que muitas bolsas grandes, elas vêm a partir de modelagens muito básicas, muito simples. Modelagens que a gente costuma fazer pra criar um estojo, pra criar uma necessaire. Então, quando for criar a sua necessaire, tenha isso em mente, essa coisa de explorar as possibilidades, de, de repente, acrescentar uma alça aqui. Eu não sei, acredito que todo mundo já tenha visto uma bolsa mais ou menos nesse formato, que tem duas alças aqui, que vêm desde o fundo. Então, essa é uma possibilidade. Acrescentar uma alça, deixar essa bolsa mais estreita, ou com essa largura mais estreita, ou então mais comprida. Enfim, né? Vai explorando o que você acha que seria interessante. Busca referências, analisa mais ou menos o desenho das bolsas. Porque isso tudo pode te ajudar a despertar mais da tua criatividade e usar esses moldes, esses padrões que a gente tem como básico, como uma coisa muito simples, pra criar bolsas, né? Mas que aparentam ser mais complexas, mas no caso só tem alguns detalhes a mais. Mas você só adicionou algumas características mais interessantes que tornaram ela uma coisa nova, uma bolsa nova, né? Que fizeram ela deixar de ser uma necessaire pra se transformar numa bolsa, ou vice-versa. Enfim, eu acredito que é isso que eu queria te falar hoje. Eu espero ter ajudado. Se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, me diz, porque isso ajuda muito na forma com que eu vou mostrar as coisas aqui pra vocês. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.